Feira realizada por acadêmicos do quarto período de enfermagem da FACEMA aconteceu na escola João Lobo, no Castelo Branco. O intuito foi levar informações sobre saúde, planejamento familiar e alimentação saudável. E são ações que a FACEMA vê como necessárias, essa aproximação entre a instituição e a comunidade. A proposta é essa, promover o intercâmbio entre os alunos da FACEMA e a comunidade de Caxias em geral. Ou seja, esse tipo de intercâmbio, esse tipo de comunicação entre nós e a sociedade é muito importante para o desenvolvimento das instituições em geral. Para dar mais ênfase ao tema, foi realizada uma paródia falando sobre o planejamento familiar. Os estudantes entenderam o recado. Queria falar sobre planejamento familiar? Sim. Nós não devemos ter filhos jovens. Dessa forma, ficou fácil para os estudantes assimilarem as informações a respeito do assunto. Os acadêmicos procuraram a melhor maneira de repassar os conteúdos adquiridos em sala de aula. Nós tentamos abordar um tema de uma forma que essas crianças, pela faixa etária delas, elas possam entender que o planejamento familiar é algo necessário para que a família se tenha um bom convívio. E em relação a esse planejamento familiar, nós tentamos tratar isso com eles, não somente a quantidade de filhos, mas sim em relação à alimentação, à educação que o pai pode oferecer ao fazer esse planejamento. Então, nós fazemos também, como estudantes e acadêmicos de enfermagem, um trabalho social nas escolas. E isso é importante, porque nós trazemos o nosso conhecimento adquirido dentro da faculdade FACEMA para colaborar com a comunidade caxiense. Cheez! Cheez!